E aí, meus amores aqui, quem fala é a Alina, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui para o canal. Então, gente, hoje, cara, tô trazendo esse eliminação aí. Esse vídeo é mais um da série daqueles que eu gravo e não posto, gravei no início de dezembro. Porque, gente, assim, em dezembro eu tava com a intenção de fazer evento mensal na minha conta e na conta do meu nominado. Geralmente, quando isso acontece, cara, eu fico muito presa a ficar fazendo só isso e eu não foco muito em gravar. Então, eu fiz aquele tanto de vídeo pra mim postando aos poucos. E eu não tinha, assim, eu já queria mudar de nick, mas eu não tinha intenção que eu ia mudar de nick tão assim rápido, entendeu? Aí, gente, já acabei mudando de nick e agora eu tô com alguns vídeos com o meu nick antigo e eu vou ir postando. Então, talvez eu vá ir postando eles mesmo. Pra, sei lá, cara, os vídeos ficaram da hora. Então, eu tô gravando, tô postando esse vídeo aí de modo eliminação. Que, cara, eu não sou muito distradiço pro canal, pra verdade, eu quase não jogo. Geralmente, quando eu enjoo de CE e de PD, eu vou em parto com a eliminação. Eu gosto muito do mapa Chicago também de eliminação. Acho que é esse, que tem um monte de mouser no chão, sabe? Só que ninguém joga, cara. Eu tenho medo de eu ir algum dia tirar esse mapa por falta de que ninguém jogar. E as pessoas só jogam quando tem evento. E eu gosto muito desse mapa alasca também. E, cara, eliminação é um modo bem da hora, mas porém um pouco polêmico. Porque as pessoas, tipo assim, né? Só fala que só a FF joga esse modo. Gente, não faz muito sentido. Até porque eu, pra mim, virar capitão, cara, eu fiquei um ano. E depois eu fui e virei capitão. Eu saí de capitão em fevereiro do ano passado. E saí de major no final desse ano. Do ano passado, né? Enfim. Às vezes me falam, nossa, Nina, ok, foi menos tempo de um para o outro. É lógico, gente, porque eu ganhei VIP, né? Ganhei duas VIP, comprei duas também. Então, no total, eu tava com quatro VIPs. Um total de 520 EXP que eu tô tendo. Fora que esses outros bônus, 30%, coisa assim, né? Então, gente, eu tô com 520 permanente na minha conta, ganhando todo momento. Então, isso me fez zupar rápido. Pra falar a verdade, eu nem tava com 520, né? Eu comprei a 30, que dá 200% agora. Em novembro. Mas isso também ajudou muito, né? Já que eu consegui sair do Tenente Coronel em dezembro. Então, gente, assim, eu não prefiro fazer FF. Tipo, pretendo continuar, sabe? Vou ganhando aos poucos aí, gente. Vai ajudando aí. Nós vai subindo aos poucos. Porque, tipo assim, vou ser sincera com vocês. Eu não ligo muito pra patente. Até porque eu acho muito ridículo quando eu vejo aqueles Marechal com noção de pombo. Com a jogabilidade horrorosa. Porque a gente vê que o cara criou a conta, o pôr. E foda-se, entendeu? Agora, muitas vezes a gente vê o Majó que joga muito melhor que o Marechal. Então, gente. Eu penso o seguinte. O lance de você upar é pra você ir adquirindo habilidade também. Talvez seja por isso que é demorado. Porque de habilidade você não pega do dia pra noite. Mas muitas pessoas não ligam pra isso. Criam a conta, upam lá até Marechal, ok? E só pensam em jogabilidade depois, mano. Isso... Jogabilidade. É habilidade, sei lá. Tudo a mesma coisa. Tipo, depois. E eu acho isso muito feio, cara. Porque faz feio na sala, querendo ou não. Porque muitas vezes quando a gente entra numa sala, tipo... A gente olha. Não, beleza. Tem as patentes da hora aqui. Vamos entrar. E muitas vezes, cara, eu já entrei em sala que só praticamente tinha um tanto de Marechal do meu lado. E não tinha nenhum do outro lado. E o outro lado ganhou. E eu fiquei tipo assim. Como assim, né? Mas... É isso daí, gente. Cada um faz o que quer da vida. Mas pensem um pouco nisso. Pelo amor de Deus. Enfim. Gente. É o seguinte, mano. Minha conta. De novo eu tô passando por aqueles terrenques com M&M. Isso é uma droga. Eu não tô ganhando nada. E a última vez que eu ganhei foi o Machado Pétalas. E eu tô muito triste, cara. É uma merda você ficar roletando, roletando, roletando e não ganhando. Bate uma desilusão do caramba. Né? Mas enfim, gente. É isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo trazer mais eliminação. Porque, tipo assim... É diferente, né? Sair um pouco da rotina. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram. Clique em gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nos canais parceiros. São do vídeo. É isso aí. É nóis. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.